Tudo que um dia você sonhou Num flash pode acontecer A vida de repente pode até mudar Pra quem não tem medo de acreditar Vou sentir o gosto de poder voar Conhecer o mundo, deixar que destino Me leve pra qualquer lugar E dança com a gente, como a gente agora Solte o copo e está E dança com a gente, como a gente agora Vencer o amor e está Eu tenho meu estilo, nunca vou mudar Não importa o que pensam de mim Se a minha atitude pode provocar Tudo bem, é assim que eu quero ser feliz Vou sentir o gosto de poder voar Conhecer o mundo, deixar que destino Me leve pra qualquer lugar E dança com a gente, agora Solte o copo e está E dança com a gente, agora Vencer o copo e está E dança com a gente, como a gente agora Solte o copo e está E dança com a gente, agora Vencer o copo e está E dança com a gente, como a gente agora Solte o copo e está Solte o copo e está Solte o copo e está Vencer o copo e está E dança com a gente, agora Solte o copo e está E dança com a gente, como a gente agora Ser uma popstar Ser uma popstar Só de um pouco pista Com a gente agora Vencer uma popstar Como gente Valeu!